Olá, meus puxãozinhos, meus puxãozinhos, meus puxãozinhos, atenção, você pediu muito e agora eu vou mandar pra você um tutorial de make para a balada. Parapapapapapá, Parapapapapapá, Parapapapapá, Parapapapapapá, 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 Parapapapapapapá, Parapapapapapapapapapapá, Margar fonleness, Voltamos! Bom, atenção que hoje eu vim aqui, vocês pediram muito porque eu fiz um tour pela minha maquiagem, tem saca, Trippé. fiz um tour pela minha maquiagem e agora eu decidi deixar o meu amigo grato aqui comigo e tudo que eu tiver coragem de falar, ele vai saber, tá bom? Então, vamos para um tutorial de make e make o quê? De festa de noite, por quê? Porque nós estamos na pandemia e não está podendo fazer mas tem gente que está inventando festa online é legal? Não, mas a gente tem que estar bonito. Então vamos começar com o básico, que é o quê? Primeiro, eu vou tirar meu chapéu mais uma vez para vocês Vou tirar minhas luvinhas Minha roupa Bom, vamos lá Fez o seu skincare, o vídeo está aqui no canto E agora nós vamos assim, com a pele bem limpinha Bem mala Nós vamos fazer o quê? Uma bela base Então eu vou pegar aqui os meus conjuntos de base Eu vou até falar alguns produtos que eu os que me patrocinam Os que me patrocinam Primeiro vamos pegar essa faixinha linda Essa faixinha Ai Cabeção Então eu vou pegar aqui E a faixinha Para que? Para a gente ficar aqui O máximo possível com o rosto O máximo possível com o rosto limpo Maquiagem Uma coisa bem legal Uma maquiagem para contorno Uma maquiagem para contorno Então Como que a gente faz? A gente vai me perguntar assim Mas coxão Como que a gente faz um belo contorno? Eu vou te responder assim Com maquiagem cara Tá? Então O que que a gente vai fazer? A gente vai ter Eu tenho aqui vários tons de base E aí eu vou pegar O mais escuro Onde eu quero o quê? Escondido E o mais claro Onde eu quero o quê? Clarear Então Vamos lá O bronze Cinco E um Áivore 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 três Então o que que a gente faz? Você não tem que se preocupar muito Em passar certo agora Onde eu quero? Resiando o T Eu quero Clarear Aqui embaixo do olho Antes do rosto Eu quero clarear Certo? Aí Nós temos Uma intermediária Que é mesmo aquela Que é a nossa cara mesmo Que no meu caso É essa aqui Que é caríssima Aí eu faço aqui Flácte 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 E flácte E aí Aí você vem Então com o escuro Que é o Bronze Cinco Ui Peraí Peraí E eu vou chegar mais próximo De vocês Aqui E ó Onde eu quero escurecer Todo o contorno do rosto Todo o contorno Porque quando você faz o contorno Você não precisa harmonizar Então pra que Ser tropeço Pra sempre Se nós podemos Ser tropeço Só quando a gente quiser Aqui E vai sem dó Viu? Sem dó O que que faz a maquiagem Boa? É produto caro mesmo E aí você Quer afinar um pouco o nariz Ó Põe um pouco Na lateral Depois de mais aqui Passa o contorno Com o dedo Aí você afina o nariz E vem Seguindo a sobrancelha Certo? Aí você fala assim Nossa Mas Cuxão Como é que Como é que faz agora? Você vai sair assim? Lógico que não Você pega ó Uma esponjinha E vai unindo Unindo Com pequenas batidas Pequenas Batidinhas Eu ia pôr uma música Eu ia pôr uma música Pra vocês Mas tem que pagar direitos Tá? Então Você põe o que você quiser Na sua casa E aqui ó Lembrou né? Aqui eu Escobreci Pra afinar E vim aqui Com o claro E afinei Só um retoque Aqui Pronto Então a gente já tem aí Um começo Depois quando a gente Passar o pó Vocês vão ver que As imperfeições Elas vão sumindo Certo? Bom Mas você fala assim Mas tá pouco iluminado Então você vai ver O iluminador Quebrei O iluminador Vai tirar os cabelos Que tem nele E vai passar Esse eu gosto de passar Com o dedo Porque ele é mais específico Ele é mais específico Então eu gosto de passar Com o dedo Pra iluminar mesmo Aqui Aqui Sabe uma dica? Ilumina Eu vou falar Embaixo do olho Por quê? Pra você não ficar Com cara De quem não dorme Tá? Ai, ai, ai E agora A gente vai Para o pó E o pó Vai deixar Tudo homogêneo Porque já Vem mais dicas Tá? O pó Eu vou passar Com o pincel Que não é de pó Mas Pra mim É de pó Ó Ó Ó Ó o jeito Que eu passo Fazendo câmera Vendo Aqui também Porque iluminou Ó Vocês estão passados Né? Que nem Vocês nem acharam Opa Vocês nem acharam Porque fica assim Né? É Grande sacada Né? Agora você vai falar assim Puxão 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 Não sei fazer um olho De gatinho Eu vou te ensinar Nesse tutorial Tem duas dicas Eu gosto mais Dessa aqui Tá? Que é da Fita crepe Você vai pôr Porque o nosso rosto Ele Ele é perfeito Né? Então Você põe Embaixo do nariz E Vem Rente ao olho E dá uma volta Fez isso Você já o que? Marcou o olho Aí Só cuidado Pra não tampar Suas narinas Aí Pronto Aí Você pega O pincel Tem que ser um pincel Bem assim Que você nunca O que que O do ririnho Funciona Então Você nunca lava Tá? Porque ele vai Criando uma crosta Uma crosta Uma crosta Que você quase Não usa mais produtos Não é uma maravilha? Se vocês vão achar o produto Que eu adoro Você já tem Isso aí pronto Tá? Temos 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 Ó Ó Ó Eu não preciso Nem me preocupar Em fazer Ó meu Deus Eu venho aqui já Eu gosto De um olho Bem marcado Tá? Porque meu olho Já é muito grande Então eu diminuo ele Aqui Ó Ó a onda Ó a onda Vocês vão ver A hora que eu tirar A fita crepe O olho ligadinho Vou fazer Do outro lado Também Essa maquiagem É pra noite Tá? Mas um happy hour Né? Também funciona Uma dica É fazer isso Ó Porque você consegue Ter uma definição Melhor Vou fazer então Como a Sandy Do Sandy Junior Faz O que ela faz? Ela continua O olho diretinho Aqui Isso é uma marca dela Só que ela aprendeu Com o que? Comigo Eu já maquiei Vários famosos Né? Eu maquiei A Rita Da rodoviária Eu maquiei A Denise Da quitanda Eu maquiei Eu maquiei Ai ficou uma pintinha Aqui Eu esqueci De fazer embaixo A parte de embaixo Né? Eu maquiei Vários famosos Maquiei flores belas Já maquiei E essa maquiagem Que eu tô fazendo É aquela Que eu fui No Meet and Greet Do British British Awards Né? Aí você já Vem aqui Pra fazer Uma sobrancelha Um pouco Mais Sabida Ai Mais arqueada Né? Porque você tá indo Onde? Numa festa E vamos Pra sombra Olha que Paleta Maravilhosa E aí Você vai pegar Um Só que assim Pra sombra Pegar bem Você passa Mais iluminador Aqui Onde vai A sombra Passa mais Iluminador Aqui Onde vai A sombra E aí você vai Ó Eu vou Como eu vou fazer Um bocão vermelho Pra combinar Eu vou passar Acho que roxo e verde Então eu faço Um fundo Rosso Bem discreto Porque Não é uma festa Badalada É uma festa Onde você vai Onde eu Né? Estava Possivelmente Assinando Alguns contratos Fechou? E o verde Que é pra Dá Se cair um pouco No olho Não tem problema Que ele vai Combinando E aqui Aí Que é só um toque Né? Pra você também dizer Olha como eu sou Ao mesmo tempo Discreta E descolada Você vai pegar Eu gosto De fazer Com Um batom O blush Então eu pego Aqui Ai deixa eu tirar Não Agora vocês vão Cair pra trás Estão preparados? Olha o olho De gatinho Se não sair A astra crepe Que vai tirar Essa coisa Você Volta ela E gruda ela Mais aqui Na lateral Tá? Até você terminar A maquiagem O suor Tá Tá bom Ó Olha de longe Então Estão terminando Tá? Um blush De base Você não vai fazer Muita coisa Eu gosto de fazer Com batom Porque Ele rende mais E o batom Você pode levar Na bolsa Num bolsão Num carteirão Ou mesmo na bota E Esquece de limpar A mão Do preto Tá? Você pode levar Na bolsa E fazer Tanto Um batom Quanto Um blush E por último Vamos fazer Um bocão Vermelho Então eu pego Um lápis Então nós vamos Fazer um Puxão Não Vamos fazer Um bocão Vermelho Então eu vou Pegar um lápis Um pouco mais escuro Pra fazer um contorno De boca Você tira o bigode Contorno Tira o bigode Contorno Tá? Aí tem o truque Do contorno Com o sapato De salto Que você Raja e põe aqui Esse é um truque Massa Da internet Tá todo mundo Fazendo Ó E você já sabe Onde você vai passar O batom Certo? Aí você vai passar Pega o batom Eu gosto De um bem molhado Vermelhão Tá aqui E o sapato Vem até aqui Então Você vem até aqui E mesma coisa Lá em cima O truque Um truque é Fazer isso E ó Pra tirar o excesso Você pega Eu não gosto De fazer Com o dedo Então Tem gente Que faz com o dedo Mas eu geralmente Eu pego Com uma coisa maior Bom Tem isso aqui Aqui Tá? A gente vai fazer com isso Que é o que? Aquele negócio Com o dedo Se você pega Tira o excesso Viu? E aí você não Vai borrar Os seus dentes Durante Última dica É Quando você vai Como a gente vai Numa festa A gente vai Pôr um pouco De glitter Eu já compro Glitter Que eu Compro não Porque me patrocina O glitter De saleiro Mas você Que é pobre Pega um saleiro Da loja De um real Pra você Não estragar O seu olho Você põe uma colher E Você põe a colher E ó Discreto Discreto E aí você tá pronta Pra ir Na sua Na sua festa Eu Gosto de finalizar Com Os cílios Mais discreto Né A gente cola Um cíliozinho Então eu vou colar Aqui pra vocês Tá Como eu não tenho Cola Achei Minha cola Vou pegar A cola Pra cílio E já vou Passar O bom Da cola É que ela Também serve Como cola Escolar Né Você não precisa Ir atrás Daquelas colas Caras Ó Isso E aí você vai Tá pronto Pra um jantar Esse aqui Aí Bom Pegou a sua Leite preferida Porque Eu gosto de Bonificar um pouco Né Quando eu vou Nos lugares A minha Preferida Que é aquela Que eu pico Melhor Né Não tem problema Você usar leite Hoje em dia É muito comum Tá Um truque é Você começar Por ela Assim No tranco E aí você Ajeitar Pronto Eu dou ainda Uma desfiada Rato Ficou bom Rato Sim Sim Ficou muito bom Ficou lá Que legal Viu Todo mundo Vai adorar Você E ó Me chama Pra eu Virar Aí Colchão Ah Me chama Então Quem tá aí Colchão E aí você Tá pronta Dá um close Aqui Como Ficou Olho de gato Uma Uma sombrinha Básica Com glitter Um Só pra realchar E a boca E uma vez Então é isso Então é isso Meu pessoalzinho Muito obrigado Espero 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 que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham gostado Desse tutorial de make Para festas e bailes E mitre em gritos Tá bom Então deixa seu like Se você fizer maquiagem Deixa que fiz a maquiagem E não me marca nas fotos Porque eu não tenho tempo de ver Mas manda pra produção Quem sabe Se a gente um dia tiver uma produção Ela dá uma olhadinha Tá bom Então dá um like Curte Compartilha Comenta E é isso aí Um beijo E até mais E agora Jouto Grosso Teste Online Parapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap Tchau, tchau.